A BlueSoft é uma empresa de desenvolvimento de software, nosso principal produto é um ERP e naquele momento a gente vivia uma dificuldade, especialmente para poder integrar dois sistemas que a gente usava, um sistema especializado em chamados, outro sistema especializado em gestão de projetos, a gente trabalhava já com métodos ágeis de desenvolvimento de software, com Scrum, com XP e a gente tinha muita dificuldade de integrar esses dois mundos, né? Um que era o setor de atendimento naquele momento, então que recebia as requisições dos clientes que ligavam, seja para reportar um defeito, seja muitas vezes para tirar uma dúvida, seja para pedir uma melhoria no sistema e a gente juntar isso com o que estava acontecendo lá no time de desenvolvimento, lá no time de produto. E às vezes um cliente que abria ali o seu chamado, né? Tinha muitos outros clientes que abriam chamados para reportar, por exemplo, o mesmo problema. Lá no time de desenvolvimento, aquilo se transformava em uma única demanda e quando a gente terminava e entregava aquilo para o cliente, a gente tinha que avisar a todos aqueles clientes que aquilo virava uma conclusão sem tamanho terrível. E assim, então, nasceu o acelerato, a gente resolveu na Bluesoft desenvolver um produto para usar para a gente mesmo, só que outras empresas que vinham nos visitar, muito para conhecer como é que era essa questão dos métodos ágeis que a gente usava na Bluesoft, né? A gente está falando lá de 2007, 2008 e a gente mostrava como é que a gente trabalhava com Scrum, como é que a gente trabalhava com XP e naturalmente eles perguntavam como é que a gente fazia para gerir tudo isso e a gente acabava mostrando o acelerato, que naquele momento ainda era um software interno que a gente usava somente para a nossa própria necessidade, mas de tanto a gente ouvir como é que eu faço para usar esse software na minha empresa, a gente transformou o acelerato num produto e assim começou essa história, né? Tchau, tchau.